Em Campinas o Palmeiras na frente contra o Guarani na cobrança da falta, Mazinho levanta na área e o zagueiro Alexandre Rosa de cabeça faz 1 a 0 pro Verdão. No finalzinho do jogo o empate do Guarani, Rodrigo manda a bomba, Sérgio não segura e no rebote Gustavo aproveita a final Guarani 1, Palmeiras 1. No Parque Antártica pelo Grupo B, Palmeiras e Esporte Recife, troca de bola na entrada da área, Edmundo recebe Edilson e toca no canto, Palmeiras 1 a 0. Edmundo outra vez, uma bomba da entrada da área, Palmeiras 2, Esporte 0. Paulo Sérgio cobra o escanteio e faz um gol olímpico, final Palmeiras 3, Esporte Recife 0. Olha o Fabinho, vai bater pro gol! É do Grêmio, Fabinho! Incluso o Paulão chega junto, lá dentro olha o goleirão, olha o desvio! Gol! Empato, Palmeiras do Olímpico! Edmundo, uma jogada do Roberto Carlos. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, olha o Palmeiras na frente, Roberto Carlos cobra a falta, barreira abre, Veloso não alcança, Palmeiras 1 a 0. Darcy levanta na área, César Sampaio afasta, mas Sérgio Manuel pega bem o rebote e o foguete, Santos 1, Palmeiras 1. Por outro ângulo, a bomba de Sérgio Manuel. Na virada, Almir lança, Ranieri impedido, passa pelo goleiro e toca fácil, Santos 2 a 1. E só dá Santos, Índio cruza, o goleiro Sérgio não corta o lance e Almir faz, Santos 3, Palmeiras 1, placar final. Pelo grupo B, Palmeiras e Atlético Mineiro no Parque Antártica. Gil Baiano cruza da direita, Edilson pega em meia bicicleta e marca. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, o Verdão é o segundo com um jogo a menos. Tá aí o gol de novo pra você e alegria. Pelo grupo B, Fluminense e Palmeiras nas laranjeiras, Edilson recebe na esquerda, entra na área, engana Marcelo Barreto e chuta prensado, 1 a 0, Palmeiras. Aos 30 segundos do segundo tempo, a Evair lança Edmundo livre, ele perde o gol, mas Edilson pega o rebote de meia bicicleta. 2 a 0, Palmeiras. Só dá Palmeiras, Gil Baiano, entra na direita, dá pra Edmundo que rola prazinho completar, 3 a 0, Palmeiras. Agora Edmundo entra pela esquerda, vai levando, trombando, a bola sobra para Evair, chutar com categoria, olha aí, 4 a 0, Palmeiras. O Fluminense tenta a reação, Wallace cruza pra área, Nilson não alcança, mas Julinho acerta o pé, 4 a 1 e a torcida tricolor vai ao gol do Fluminense. Fluminense ataca de novo, Julinho cruza, Nilson fura, Ezio chuta, o beck tira com a mão, mas Nilson completa. Fluminense 2, Palmeiras 4 final, o Palmeiras é líder do grupo B com o Santos. Tentou, não conseguiu, Zinho trabalha com o Palmeiras, bola pra Mazinho, bom lançamento lá pra área, Evair ajeita, Edilson bate, e o Palmeiras marca o primeiro. Bateu na trave e entrou, 1 a 0, Palmeiras. Deslançamento cumprido pro Palmeiras, Evair ajeita no peito, tocou, Roberto Carlos, bateu na trave, o rebote, de novo Evair, perdeu um pouco o pique da bola, mas ela ainda sobra pra Zinho, e Zinho faz, o segundo do Palmeiras no Parque Antártica. Vitória do Palmeiras que lidera o grupo B ao lado do Santos com 10 pontos, 2 a 0 no Vasco. Vai no desvio, olha o Edilson na virada, sobrou, Edmundo chutou, gol do Palmeiras! Edmundo, aos 4 e 30 do segundo tempo. Valeu Antônio Carlos, como passa, corre, fica sendo a opção de profundidade, bola pra Antônio Carlos, atenção, bateu, golaço, golaço! Aos 19 do segundo tempo, Antônio Carlos, que lindo gol no Palmeiras! Vai chegando o Guarani com o Clóvis, Djalminha devolveu no meio a tesão, e o gol! Gol! Gol do Guarani! Fernando Zaguerão acompanhou no contra-ataque. Evair ou Roberto Carlos? 34 minutos, Evair, bateu, gol do Palmeiras! Evair, aos 34, na cobrança... P, esporte Palmeiras no Recife, bela triangulação do Zinho, Luiz Carlos, Carioca e Moura, que faz o gol, acompanha, 1 a 0 esporte. No segundo tempo, reação do Palmeiras, Evair recebe o lançamento fora da área, mata no peito, chuta cruzado, 1 a 1 no placar. Laço! E olha a virada no Palmeiras, Edmundo toca, Evair domina e rola pra Jean Carlos, chutar da entrada na área. E agora, aí está, esporte 1, Palmeiras, líder, 2, placar final. Agora, pela direita, o Cláudio, veja o Cláudio, lá na ponta. Domina o lateral, o cruzamento na boca do golzinho! Gol! Gol, Palmeiras! Gol, Palmeirazinho! Apareceu como um raio no meio da zaga, no cruzamento do Cláudio. Veja a festa da torcida palmeirense no Maracanã. Saiu na frente do Palmeiras, escanteio pela direita, o goleiro Sérgio não segura, Luciano completa de cabeça, 1 a 0. No final do primeiro tempo, o empate do Palmeiras, Edmundo recebe de Edilson e chuta forte, 1 a 1. No segundo tempo, o Palmeiras volta de branco, o Zinho bate o córnero, o goleiro Darnes, palma pra trás, Luciano marca contra, Palmeiras 2, Grêmio 1. E o Palmeiras continua no ataque, olha o toque de calcanhar de Zinho, Edmundo agradece e define o marcador, Palmeiras classificado 3, Grêmio 1. No Mineirão, Edmundo bate o córner e Saulo, de cabeça, faz Palmeiras 1 a 0. Roberto Carlos avança, Saulo tenta, mas Edilson completa, Palmeiras 2 a 0. O Atlético corre atrás, cruzamento da direita e Serginho livre diminui, 2 a 1. No segundo tempo, Paulo Roberto faz boa jogada, cruza e Toninho, de primeira, empata o jogo, 2 a 2. Edilson, então começa a jogada, Edmundo, de fora da área, dá a vitória ao Palmeiras. Palmeiras, líder absoluto do grupo, com 20 pontos, ganhos 3, Atlético Mineiro segurando a lanterna, com 4 pontos, 2. Palmeiras, líder absoluto do jogo, 1, 2, 1. Gol! Gol! Do Santos, Cuba! Um escanteiro batido no primeiro palme, ele desviou em diagonal de cabeça, veja como foi! Como subiu Mas o próprio helicóptero do comandante Paulo Nunca foi lá no quinto andar Tirou uma casquinha na bola Bateu em diagonal com o seu Sérgio No Parque Antártico o Palmeiras já classificado Recebe o Fluminense e começa perdendo Andrei cobra falta e faz Fluminense 1 a 0 E olha a reação palmeirense Saulo coloca na área Maurílio completa 1 a 1 E o Palmeiras vira o jogo Jogada de Roberto Carlos Bola na área complemento de Sorato Final Palmeiras 2 Fluminense 1 Fluminense 1 a 0 A Música Música Fim e-mail Fim e-mail Fim e-mail Fim e-mail Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi, 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 foi ele, Edilson, o craque da camisa 10, confira comigo no replay, quando eram jogados redondos dois minutos de partida. Foi, 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 foi ele, Leonardo, o craque da camisa número 10. Pra Cesar Sampaio, bota na frente, leva vantagem, tem Edmundo pela direita, enfiou pra ele, olha o gol, bateu. É, do Palmeiras! Edmundo! Aos 22 e 30, o Bad Boy deixa lá dentro, deu pra sentir o gol, na hora que o Cesar Sampaio rolou, eu gritando aqui, olha o gol do Palmeiras. Edmundo, o Bad Boy mais sabe tudo, tirou do Zete, deixou lá dentro, saiu pro abraço, não houve impedimento, verdão na frente. Um para o Palmeiras, zero para o São Paulo. Tentativa de Leonardo ali pelo meio, o Cesar Sampaio tomou, partiu na velocidade, ele tem muita saúde, bota na frente, insiste em Cesar Sampaio, olha o Zete, olha o gol, olha que golaço! Gol do Palmeiras, Cesar Sampaio, aos 37 do segundo tempo. Gol do Palmeiras, daquele pra ninguém botar defeito, daquele que define o jogo, daquele que carimba a presença do Palmeiras na final do Brasileiro. Pegou no meio campo, teve saúde, teve velocidade, teve a clarividência da finta, teve a tranquilidade do toque, gol pra ninguém botar defeito. Dois para o Palmeiras, zero para o São Paulo, Cesar Sampaio, no meio da fera, o Palmeiras vai a final do Brasileiro de 93. Mas, Juca, você que gosta de futebol bonito, mas que golaço do Cesar Sampaio! Pode decidir a qualquer momento, Mazinho, Evair, Edilson na cara do gol, saiu o Dida, aí do Edilson, gol! É do Palmeiras, é do Baiano Edilson, na marca de 32 minutos, faz a festa, torcida, Alde Verde na Ponte Nova. E tem um torcedor do Vitória no campo, você está revendo aí o gol. 1 a 0 para o Palmeiras, 32 minutos, o torcedor invadiu o campo pra agredir o árbitro Renato Macília. Não deu sorte nessa saída, o goleiro Dida, a bola bateu nele, espirrada, voltou pro Edilson conferir. Mais uma vez, de vários ângulos, você está curtindo o gol do Palmeiras. Foi uma jogada muito bem trabalhada, feito com muita velocidade, o Edilson realmente, ele parte pra cima, é o jogador que... O Amaral, ele vai pro meio campo, Mazinho vem pra lateral, lá vem o Palmeiras. Olha a chance, o cruzamento, olha o gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! É do Palmeiras! É do Palmeiras, número 9! Marcou Bobeira, defesa do Vitória. O cruzamento pintou lá da esquerda, passou por toda a defesa. César botou, Roberto partiu, cruzou, o goleiro olhou, era a sua Dida! O Evair veio só pra dar um tapinha nela e sair pro abraço. Olha o campo ali, o Roberto Cavalo, o Gil Sergipano e mais os Jirana, eles estão todos no meio. Olha a enfiada de bola pra Evair, botou na frente, levou vantagem de mundo, bateu, cruzado, olha o gol! É, é do Palmeiras! É, Timundo, bad boy! Botou na frente, levou vantagem! Soltou um chute cruzado! O Dida se esticotou e não deu! O cruzamento que partiu lá do meio campo, aí ele fez o gol, ó! Na esperteza, tomando a frente do Renato! Bateu, cruzado e saiu pro abraço! Um belíssimo gol de Edmundo! Brasileiro! São vários os empatriados aí! Vai pedir a bola! Márcio Rezende, mas acabou! Acabou! Sociedade Esportiva Palmeiras! Com todos os méritos! O Palmeiras é o campeão brasileiro de 1993! Foram 20 anos de espera pro torcedor do Palmeiras pintar de verde e branco o Murumbi, gritar lá bem alto Eu sou de novo o campeão, grita o torcedor do Palmeiras As bandeiras são agitadas A torcida grita, os torcedores se abraçam Eles correm pra lateral do campo, pra junto dos torcedores As torcidas organizadas O torcedor que não é de torcida organizada nenhuma, mas que tem o coração verde e branco Desde pequeno, desde criança São várias gerações de torcedores do Palmeiras no estádio do Murumbi Os jogadores fazem a festa A competência, o profissionalismo, a seriedade Conquista o futebol brasileiro em 1993 Parabéns, Palmeiras! Grande campeão no Brasil em 93! Tim Itomé! O esforço da equipe Foi um ano difícil pra nós Palmeiras estava 17 anos sem conquistar o título Mas agora reverteu a situação E hoje é o dono do Brasil Aí Edmundo abraçado a Zinho E a Edilson Esses três infernizam a vida de qualquer aniversário Tanto na parte tática também Que eu sempre contribuo na melhor maneira possível Mas também individualmente Arriscando, fazendo gols Graças a Deus Eu sempre coloco o nome do Senhor em primeiro plano Porque Ele tem me abençoado E essa fase está maravilhosa E é só agora aproveitar Daí o Zinho E aqui o Mário É a festa verde e branca no Morumbi Que vai fechando o calendário brasileiro de 93 Este grito é dos próprios jogadores aí junto do troféu E Edilson, a alegria da sua vida é essa, Edilson? A alegria da sua vida é essa, Edilson? A alegria da sua vida é verdade Verdade, verdade Acho que é uma alegria muito grande A gente não sabe nem explicar A emoção que é De ser campeão brasileiro Eu acho que a alegria é muito grande É emoção Demais E eu acho que a gente fez por merecer Aí o torcedor com a camisa 7 Vai no ritmo do titular da camisa 7 O Edmundo que estava ali embaixo Carregado nos ombros pelo Tonhão É bonito ver essa reintegração do Edmundo Que esteve praticamente banido do time do Palmeiras E hoje acabou sendo o melhor jogador Uma grande estrela E o seu companheiro reconhece o seu talento E o carrega nos ombros É o único grito É só o que eles sabem dizer Dizem que é free campeão Considerando o paulista o Rio São Paulo e o brasileiro É difícil de sair a volta olímpica do Palmeiras Raul, o título fica em muito boas mãos, não fica? Sobretudo porque o Palmeiras demonstrou muita organização Que o Palmeiras chegasse até aqui Dentro de campo ele não teve problema Porque tem um timaço muito bem organizado Muito bem armado com jogadores de talento E isso significa dizer que o Palmeiras chegou a ser campeão brasileiro com muita justiça E bateu o seu principal adversário na minha opinião Que era o São Paulo Que é o campeão mundial Que é o bicampeão mundial Então no confronto direto ele conseguiu também bater o São Paulo O que credencia mais ainda o Palmeiras Fez realmente uma campanha brilhante E uma menção honrosa aqui ao Corinthians Que também esteve muito bem Então fecha-se um ano de ouro para o futebol brasileiro É a perspectiva de uma Copa do Mundo que vem aí E quando a gente vê esse time do Palmeiras A gente presente que o Brasil pode e deve chegar na Copa do Mundo Em condições de decidir esse campeonato mundial Com o São Paulo, com o Palmeiras Os próprios jogadores do Corinthians Com o Rivaldo que vem aí Então um ano de ouro para o futebol do Brasil Mas o Palmeiras é o campeão com toda justiça Olha, depois que houve aquela semana de tantas brigas Que o Edmundo foi afastado O grupo ficou meio assim Que houve tanta falação E nós fomos até Campinas Até mesmo perdendo de 1 a 0 Viramos perdendo de 1 a 0 para o Guarani Tivemos forças para dar a volta por cima Para enfrentar todas as dificuldades E isso nos trouxe mais ânimo ainda Que nos trouxe mais coragem E foi de lá que nós conseguimos perceber Que o Palmeiras poderia chegar ao título E essa emoção Três títulos num ano só, é baiano? É, é demais, né? Não tem mais Tanta emoção É uma coisa tão grande Que não dá pra pensar Não tem como É, é demais, né? A gente tem mais Que não dá pra pensar É, é demais, né? É, é demais, né? É, é demais, né? É, é dimensional É, é demais, né? É, é demais, né? É, é demais, né? É possível um ہے, né? A gente tem mais